A proposta cria o Superdoméstico, uma guia única de recolhimento dos impostos e encargos trabalhistas e determina novas regras de contribuição. A diferença entre demissão com e sem justa causa é extinta. A multa em caso de demissão continua a ser paga, mas de forma diferente. O empregador passa a recolher 3% a mais de FGTS todo mês, que formará uma poupança para quando o empregado for demitido. Na ponta do lápis, o empregador não tem aumento de despesa. Esta nova alíquota é compensada pela redução da contribuição do INSS, de 12% para 8%. O trabalhador terá o valor da multa de 40% pago, mas não haverá essa discussão se houve ou não demissão por justa causa. Portanto, todos terão direito e esse valor não será pago também de uma vez só pelo empregador, gerando uma despesa que muitas vezes não seria suportada pela família. O projeto também facilita a regularização dos empregados pelos patrões que estão em dívida com os encargos trabalhistas. O parcelamento da dívida pode ser feito em até 10 anos, com uma parcela mínima de R$ 100. Multas e encargos legais não serão cobrados e os juros terão redução de 40%. Nós vamos estar formalizando mais de 4 milhões de trabalhadores domésticos que não pagam nada, empregadores que não pagam nada e empregados que também não têm FGTS. Então, na verdade, nós vamos estar agregando à Previdência, à formalização de trabalho, uma massa que merece ter o seu reconhecimento. O projeto será apresentado para a Comissão Especial amanhã para análise dos parlamentares. E a votação está prevista para o dia 29. Depois, segue para o plenário da Câmara ou do Senado. Minha ideia é nós resolvermos aqui no Congresso, ainda nesse semestre, antes do recesso de julho. O ministro da Previdência foi cauteloso ao comentar o projeto. Há uma certa controvérsia sobre isso, porque a Previdência ainda não tem um estudo que possa levar a uma conclusão sobre o impacto financeiro.